Minha cidade é quem me diz Que o que importa é ser feliz Poder crescer e trabalhar Poder viver, poder sonhar O povo sabe que essa hora é de união Em time que está ganhando não se mexe não Lindbergh já mostrou do que é capaz Transformou no ouvido a sul Pode fazer muito mais O que ele faz, ele faz com o coração É um cara jovem, já mostrou que é maduro A gente sente que Lindbergh é moço bom E traz com ele o sorriso do futuro O que tá certo precisa continuar Que a gente conquistou, não me pode nos tirar Deixa ele trabalhar E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém Minha cidade é quem me diz Que o que importa é ser feliz Poder crescer e trabalhar Poder viver, poder sonhar O povo sabe que essa hora é de união Em time que está ganhando não se mexe não Lindbergh já mostrou do que é capaz Transformou no ouvido a sul Pode fazer muito mais O que ele faz, ele faz com o coração É um cara jovem, já mostrou que é maduro A gente sente que Lindbergh é moço bom E traz com ele o sorriso do futuro O que tá certo precisa continuar Que a gente conquistou, não me pode nos tirar Deixa ele trabalhar E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém E vem com a gente, vem cantar você também Sou Lindbergh, não tem pra mais ninguém